Tem alguma coisa especial que quase todo mundo procura, uma alimentação saudável e aliado a isso, um sabor inigualável ao alimento. E é pra gente falar sobre esse assunto que eu tô aqui com a Maria Pia, que é chefe de cozinha e também nutricionista. Acho que foi a coisa melhor que você pôde fazer ali a essas duas coisas, ligando também essa questão do sabor a uma alimentação saudável. Isso é possível mesmo, Maria? Sem dúvida. A gente tenta buscar dentro dos alimentos as fontes de vitaminas e nutrientes que eles têm. Mudando as técnicas de culinária, evitando fritura, gorduras, utilizando azeite, aveia, por exemplo, no lugar de farinha e assim por diante. Isso são as regras básicas, né? É por aí que se tira uma ideia do que é uma alimentação saudável, essas substituições, né? Isso. Pega uma receita tradicional e tenta substituir com os alimentos mais saudáveis. Isso não quer dizer que a gente vai diminuir caloria, mas a gente vai agregar valor nutricional pra aquele alimento. Assim que a gente consegue ter uma alimentação saudável no dia a dia, sendo que o sabor do alimento é o mais importante e também a aparência, né? Porque a gente come com os olhos. Cabe em cada refeição do dia uma alimentação saudável e em todas as idades, né? É, o ideal é a gente ter no nosso dia a dia uma alimentação saudável. Então, de repente, no final de semana, ai, quero comer um churrasco, quero tomar uma cerveja sem peso na consciência. E, lógico, na segunda-feira, vamos utilizar de novo, tomando um suco verde, comendo um omelete de claras, comendo mais frutas e legumes também da estação. O peso começa na consciência e depois vai pro corpo, né? Não tem como fugir. Não, não tem como fugir. E também com a alimentação, ao longo do tempo, então, anos comendo mal, de repente vem a consequência. Vem colesterol alto, vem os triglicérides altos, pressão alta. Isso não tem como fugir. Uma outra coisa que está na moda, que se fala muito, é a alimentação detox. O que é isso? Explica pra gente. Bom, o detox serve pra quê? Pra desintoxicar o nosso organismo. Então, a gente consome muita gordura, muito produto industrializado, muito glúten, muita lactose. Chega uma hora que o intestino, ele inflama. Então, ele precisa se desintoxicar. Por isso que a gente fala muito de detox hoje em dia. Está na moda. Então, antes de começar uma dieta ou cuidar de alguma doença, a gente precisa desintoxicar nosso intestino, nosso corpo. E por isso que a gente ensina muito sucos verdes, sucos antioxidantes, sopas detox. E sempre tem aquela receitinha básica que todo mundo pode fazer em casa, né? Ah, sem dúvida. O suco verde que a gente vai ensinar hoje, contém couve, limão, maçã, gengibre. Isso é muito importante a gente tomar de manhã em jejum. Assim vai começar a limpar o nosso intestino. Eu vou mostrar como é que faz? Vamos sim. Primeiro passo é higienizar e lavar muito bem as verduras. Essa é a couve, que já está cortada, pepino comum, limão sem casca, metade de uma maçã, salsão, gengibre sem casca e salsinha. Depois, vamos colocar um pouco da couve. Água. O total de água são 400 ml. Vou colocar um pouco de água antes para poder bater. E agora, vamos completar. Vou colocar o polvo. O que é interessante é coar a metade do suco. A outra metade, deixar integral. Porque ele é mais ou menos um minuto batendo, né? É, um minuto é um minuto e meio. Depende do seu liquidificador. Esse suco tem que ser consumido imediatamente. Não vale deixar a hora na geladeira e consumir depois, porque as vitaminas vão se perder. O interessante do suco verde é sempre utilizar alguma folha verde escura. Nesse caso, a gente usou a couve. O limão e um gengibre também, que é para acelerar o metabolismo. Mas você pode usar maçã, você pode usar pera, pode usar uma cenoura, enfim. Quem gosta de água um pouco mais doce, pode... Isso pode mudar os ingredientes. Mas o interessante é sempre ter a base de folha. Em vez de usar água normal, pode usar água de coco também.